Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo para o canal e hoje é dia de desafio, desafio. Nós vamos tentar aprender de uma vez por todas o famoso mate de bispo e cavalo, o mate tão temido pelos jogadores. Nós temos, inclusive, exemplos de jogadores profissionais tendo problemas com esse mate. Aconteceu, inclusive, no campeonato mundial, o campeonato mundial feminino, né? E eu já vi, numa partida, um grande mestre do meu lado, na época onde não tinha créscimo no relógio, não consegui dar esse mate, ele tinha pouco tempo, ele tinha um minuto e meio, mas não conseguiu dar esse mate dentro de um minuto e meio. Então, é um mate aí que é temido, é um mate de bispo e cavalo contra rei. Mas a boa notícia é que eu topei esse desafio para mostrar para vocês esse método que eu ensinei. E, para quem não sabe, eu fiz um trabalho com mais de 400 crianças aqui na minha cidade de São José dos Campos, um trabalho escolar, e eu consegui ensinar para as crianças, galera. Então, assim, se as crianças aprenderam, nós vamos aprender agora também, certo? Só é preciso ter um pouco de paciência nesse começo, porque esse mate vai precisar de um pouquinho só, um pouquinho só de memorização em uma das partes. No meu método, eu divido esse mate em três partes. Então, nós vamos aí trabalhar com três partes para conseguir dar esse checkmate. Bispo e cavalo contra rei. Mas, para não ficar no vazio aí, para vocês verem que eu não estou falando bobeira, dá uma olhada, dá uma olhada no que aconteceu no Mundial Feminino. Olha lá! Muito bem, galera. Então, aqui o vídeo que eu comentei, Campeonato Mundial Feminino, e a Oxelina tem mais de 2.400 de gente em feed, essa loira aqui que está jogando de brancas, né? E ela acabou, ela joga muito bem, mas no final, esse final ela não conhecia. Então, ela tinha bastante tempo no relógio, nós não vamos ver o vídeo inteiro agora, né? Esse vídeo é longo, ela tinha bastante tempo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser ver o sofrimento alheio. Mas, é... Bom, eu vou acelerar aqui. A parte que ela errou mesmo foi o ponto principal, onde a galera em geral erra, que é aquela manobra do cavalo que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Ela acabou colocando o cavalo aqui. Eu estou acelerando, tá? Ela colocou o cavalo no canto aqui, galera. Colocou o cavalo aqui em H6. Nada a ver, né? Esse cavalo... Esse rei aqui deu uma volta, ele vai parar aqui embaixo. Deixa eu mostrar já o final do vídeo. Olha lá, ó. Ele vai parar aqui embaixo, enfim. Aí acontece aquela regra, né? 50 lances sem você mexer peão, nem trocar peça, a partida empata. E foi o que aconteceu. Empatou aí. Número máximo de movimentos sem trocas no tabuleiro e sem avançar peões, né? Enfim. A jogadora apertou o relógio, chamou o árbitro, olha lá. Chamou o árbitro, o árbitro vai pegar a planilha, enfim. Mas a outra já viu que estava certo, nem precisou contar. Assinou a planilha e empatou. Draw. Empate. Certo? Mas vocês, vocês vão aprender esse mate aí. É o nosso desafio. Vamos voltar então para o nosso estudo. Bom, vocês viram que a jogadora teve problema. Inclusive, ela teve problema na parte principal desse mate, onde a maioria das pessoas erra aí nesse mate. A gente vai chegar lá. Mas vamos aí no começo, porque esse comecinho é onde eu não vejo vídeos no YouTube sobre isso, né? Porque o jogador mais forte, intuitivamente, ele vai colocando o rei, o bispo e o cavalo e vai empurrando esse rei para o canto, tá? Por quê? Primeiro lugar, você não consegue dar esse mate com o rei no meio do tabuleiro. É impossível. Você tem que empurrar ele para o canto, tá? Então, intuitivamente, o jogador mais forte consegue empurrar o outro rei para o canto. Só que um jogador, às vezes, que não tem essa habilidade ainda, ele precisa de uma ajuda nesse ponto. Por isso que esse método é completo. A primeira parte vai ser como empurrar o rei. A segunda parte, como empurrar o rei para o canto certo. E a terceira parte, como dar mate no canto certo. Como assim canto certo, Gabriel? Bom, isso sim, algumas pessoas aí já sabem, né? Que nós, para conseguirmos dar esse mate, a gente precisa empurrar esse rei para o canto da cor do bispo, tá? Se o nosso adversário for bonzinho, ele vai direto para o canto dele errado, tá? Se ele for para o canto aqui, a gente agradece. Se ele for para esse cantinho aqui, a gente agradece porque vai encurtar o nosso trabalho, tá? Nós vamos, então, a primeira parte, empurrar o rei. Se o nosso adversário sabe jogar esse final, ele vai vir para o canto bom para ele, que é o canto de cor oposta do bispo, porque o bispo não consegue atacar essa casa, tá? Aí, nós temos a segunda parte, que é empurrar o rei do canto errado para o canto certo, tá? E a terceira parte, como dar mate no canto certo. Tá legal? Beleza? Então, repetindo, três partes. Como empurrar o rei para o canto, como trazer o rei do canto errado para o canto certo, e como dar mate no canto certo. Ah, Gabriel, meu adversário foi direto para o canto certo. Como é que dá mate? Vai direto para a parte três. Como dar mate no canto certo, tá? Certo? Beleza? Vamos aí, que interessa. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, então, é como empurrar o rei para o canto. Existe um método para isso. Apesar de ser intuitivo para a maioria dos jogadores, eu golei esse método para ensinar a criançada, que é o seguinte. Você colocando o bispo aqui no centro, e o cavalo defendido pelo bispo, você criou uma muralha. Ah, Gabriel, mas se o seu bispo fosse preto. Simples, só inverte mentalmente aí. O seu bispo ia estar aqui, e o cavalo ia estar aqui. Tá legal? E aí, o canto certo seria esse. Então, se o bispo fosse de casa preta, seria a mesma coisa, o mesmo método, tá? Só estaria invertido. Então, vamos continuar. Então, o método é o seguinte. Bota o bispo na casa E4, e o cavalo na casa D3. Ah, mas se o meu adversário não deixar? Não tem como ele não deixar, galera. Porque o seu rei vai empurrar aqui. Por exemplo, jogou o rei aqui, vai manobrar o seu cavalo, não importa onde esteja, até chegar nessa casa, beleza? A hora que o seu rei sair, o rei do adversário sair, você joga o rei em E3. E depois, manobra o bispo até chegar em E4. Então, as crianças conseguem pegar bem simples essa parte. Então, eu presumo que você, aí de casa, também vai conseguir. Bem tranquilo. Você vai dar um jeito de botar o bispo aqui e o cavalo aqui. Tá? E é a força. Se o seu adversário não deixar, você vai conseguir com a ajuda do teu rei. Certo? E aqui, eu vou jogar contra o Stockfish pra gente tentar botar maior dificuldade. Vamos lá. Então, o Stockfish nessa posição joga. Depois da minha jogada, ele jogou o rei F7. Olha lá. Então, ele jogou aqui. Nós vamos continuar nosso caminho com o rei. E ele voltou o rei. Stockfish voltou o rei. O que nós vamos fazer? Dá uma olhada. O cavalo aqui, ó, ele tá pegando essa casa. Deixa eu deixar aqui em outra cor pra vocês verem. Olha a barreira que o cavalo faz. Certo? E o bispo? O bispo faz uma barreira aqui. E o bispo tá fazendo uma barreira aqui. E o cavalo, uma barreira aqui e aqui. Olha, galera. Olha a barreira que nós criamos. Tá? Certo? Então, nós criamos a barreira com as peças e o resto do trabalho é trazer o rei e empurrar o rei dele com o nosso rei. Tá? Então, vamos trazer o rei. Vamos lá. Ah, ele saiu. Ele saiu. Por quê? Porque ele joga bem. Porque é o Stockfish. Se ele joga pro canto errado, galera, eu vou empurrar ele, ó, já pro canto errado. Porque, ó, ele não pode vir pra cá por causa do bispo. Dá uma olhada. Pra cá por causa do cavalo. Cavalo, bispo e o rei, ó. Eu já empurrei ele pra trás, tá? Beleza? Mas vamos seguir aí o Stockfish que vai ser mais pedagógico porque vai dar mais dificuldade pra nós. Beleza. Estamos trazendo o rei. Ó, eu trago o rei sem parar, legal? A hora que ele vem pro canto errado, agora nós chegamos na segunda parte do problema, tá? Então, lembrando, a primeira parte você vai fazer esse esquema aqui, ó, que eu te ensinei. Cavalo e bispo. E aí vai trazer o seu rei. Vai vir com o rei empurrando o adversário, tá? E depois que ele jogou no canto errado você traz o rei e nós vamos entrar na segunda parte. Agora, mais um segredo. Como que eu consigo ensinar isso pra criançada e depois testar? Porque não adianta só você me ouvir. Depois é importante você tentar ganhar do computador aí. Então, no meu grupo aí do Telegram é só você acessar, eu vou colocar um link pra você jogar contra o computador essas posições, tá legal? E testar. Mas primeiro pega a teoria e depois vai pra prática. Não tem erro. Um dia aí que você treina você nunca mais vai esquecer e vai poder fazer bonito aí pros seus amigos daquele torneio local mostrar que você sabe esse mate tão temido aí pelos adversários. Vamos lá então. A segunda parte, galera, é o seguinte. Aqui eu preciso mostrar uma lógica pra vocês, que é o seguinte. O rei, o rei aqui, ele tá querendo ir pra esse canto. Por quê? Porque esse canto, o bispo não consegue expulsar ele. então, grava agora todas as casas pretas. Quem vai empurrar o rei é o cavalo. Nada mais lógico, já que o bispo não pode. Por isso, como que nós empurramos o rei nessa casa? O cavalo teria que vir aqui, né? Aqui ou aqui. Só que aí eu te digo, essa casa é errada, porque o cavalo aqui ficaria na frente do bispo. E nós precisamos do bispo aqui pra empurrar o rei dessa casa. Porque a nossa meta é jogar o rei pra cá, ó. Então, pra trazer o rei desse lado pro outro, nós precisamos ficar com o rei vigiando a cesta, o nosso rei vigiando a cesta, e as peças irem proibindo o rei de voltar nas casas. Então, o cavalo, pra não deixar vir aqui, ele vai jogar aqui, ó. Tá? E o bispo vai jogar aqui. Nada mais lógico. Certo? E seguindo essa lógica, o cavalo depois, pra não deixar o rei voltar nessa casa, vai vir aqui. E pra não deixar o rei vir nessa casa lá no futuro, ele vai vir pra cá. Por isso que alguns livros chamam de W, esse esquema que é o meu preferido. Existe um outro esquema, mas esse é o mais fácil que eu testei ao longo dos anos com as crianças, tá? Então, vira um W, ó. Um W. Tá legal? Quando o cavalo tá aqui, ele para aqui. Quando ele tá aqui, ele para esse. e quando ele tá aqui, ele para essa casa. Tá legal? Beleza? Então, aí você já entende a lógica do cavalo. Agora, se vocês separaram no vídeo que eu mostrei, a mestre internacional lá, jogadora forte, fortíssima, ela não conseguia essa parte. Por quê? essa parte é contra-intuitiva, porque dá a impressão que o rei vai escapar, ó. Tá? E aqui você tem que confiar no método. Essa que é a parte que eu pedi para vocês fazerem um esforcinho de memorização. Vocês vão ter que decorar que a partir de agora você vai conseguir segurar o rei confiando, tá? Confiando. Você vai jogar o cavalo aqui para fazer o W. Você vai confiar que o rei não vai escapar. Tá? Ele tem duas opções. Se ele voltar para cá é muito fácil. a gente fecha o rei e ele vai ter que voltar, né? Por exemplo, jogo aqui, fechei o rei e trouxe, ó. Aqui já ficou mamão com açúcar, né? O rei não vai poder voltar, vai ter que vir para cá todo fechadinho que vocês vão poder depois comparando com a parte final entender como é fácil ganhar essa posição. Então vamos para o mais difícil que é o que alguns youtubers aí em vídeos estrangeiros que eu fui olhar para ver se tinha um método completo e não achei. Eles meio que pularam essa parte. Vamos lá então, ó. Aqui é o seguinte. O cara vai tentar escapar, tá? Então vamos aceitar o desafio de ver o que acontece se o rei tentar escapar. Você agora precisa confiar no conceito. O cavalo ele tem que vir para cá para fechar essa casa, né? Então a gente precisa do rei para apoiar essa casa. Então o rei vai vir aqui, ó. Tá? Essa é a parte mais difícil desse mate inteiro pela minha experiência como professor. É você aprender essa manobra aqui, ó. Até aqui os alunos chegam. Aí aqui você tem que aprender que o cavalo tem que correr para E5 e o rei vai em E6 para dar suporte para D7. E quando o rei fugir joga o cavalo em D7 porque agora o bispo volta just in time. Ele não deixa ele não deixa o rei escapar. Dá uma olhada. Ele está atacando essa casa o rei está atacando aqui e aqui e o cavalo está fazendo essa barreira, ó. E o bispo atacando aqui. Então o rei não vai escapar. Fica tranquilo. nós criamos uma muralha aqui. E quando o rei voltar quando o rei voltar nós vamos com o bispo aqui, ó. Fechamos o rei. Olha a barreira. Está vendo? Fechamos o rei. Está legal? A partir de agora essa é a parte final. Como dar mate com o rei no canto errado. Para a gente conseguir dar esse mate o rei branco precisa chegar na casa B6. Essa é a crítica. se o seu rei chegar lá com o rei do adversário na frente dele o mate vai vir menos de três lances. Então o rei tem que chegar nessa casa crítica. Certo? Então como que nós fazemos isso? O rei vai tentar voltar. O bispo já está aqui estrategicamente colocado para não deixar o rei voltar para cá. Então a gente vai tirar o cavalo. E essa é a parte final difícil. Dessa terceira parte agora que nós entramos a parte difícil é essa. é você aprender agora que o cavalo ele vai assim momentaneamente sair da casa para conseguir o nosso rei vir na posição crítica juntamente com o rei do adversário. Então ele dá passagem para o bispo atacar aquela casa e depois ele volta para cá momentaneamente só para criar esse muro. Esse muro. Beleza? E qual que é a vantagem? Agora o cavalo não está mais bloqueando. o cavalo nosso não está mais bloqueando a ação do bispo. Esse rei agora está preso, galera. Ele está aqui condenado a ficar nesse cantinho. Então agora é a parte mais fácil. Por quê? Porque nós vamos empurrar o rei. Olha lá. O rei agora só tem essa casa e agora o cavalo volta. Ele cumpriu a missão dele. Por quê? Porque você já aprendeu que o cavalo tem que chegar aqui para não deixar o rei vir. Lembrando o cavalo vim aqui para não deixar o rei vir para cá. O cavalo vim aqui para não deixar o rei vir para cá. Agora o cavalo vai vir aqui para não deixar o rei voltar. E acabou, galera. Agora é a parte somebody love. Agora é a parte somebody love. Olha lá. Jogou aqui? Cheque. Pronto. O rei agora está preso a essas casas. E chegamos na casa final do rei. O rei já está na casa pronta para o mate. Agora é só uma questão de empurrar esse rei com o bispo. O bispo tem que vir para cá para segurar a casa branca. Então a gente dá um tempo joga o bispo em uma casinha qualquer nessa diagonal e depois o bispo prende. Agora é só o cavalo se situar aqui para dar o mate. Jogou, cavalo voltou, cheque e mate. Viu? Que lógica essa forma de dar mate? Essa é a forma mais curta? Não. Essa é a forma mais rápida? Não é a forma mais rápida nem mais curta. Mas é a forma mais fácil, galera. Pelos anos de experiência ensinando crianças que estão ali no começo, eu gosto de mostrar esse mate porque, primeiro, ela já vai pegar uma habilidade muito grande com bispo e cavalo. Segundo, ela vai pegar já esse extinto caçador de mate. Legal? Então ajuda demais a aprender esse mate. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e para complementar você não consegue aprender só vendo o vídeo. Você vai ter que testar contra o computador que é o maior jogador de todos. Ganha até do Magnus Carlson o computador. Então, aí eu vou recomendar para vocês entrarem no link lá no grupo e tentarem ganhar do computador aí. Se vocês ganharem umas três partidinhas do computador, pronto, pessoal. É que nem andar de bicicleta. Você não esquece mais. E por que tem tanta gente que não sabe esse mate? preguiça, galera. Preguiça. Preguiça de ver a teoria e depois treinar. Porque às vezes até jogadores fortes vocês percebem aí como esse vídeo não está conseguindo dar esse mate. Por quê? A pessoa ela viu a teoria achou que sabia só que se ela não treina esquece. Esquece. Então você tem que treinar pelo menos umas três vezes ganhar do computador. Aí pronto. Aí você não esquece mais. Vai para a memória de longo prazo. legal, galera? Beleza? Se você curtiu e se isso foi útil para você ajuda o canal. E não tem maneira melhor de ajudar o canal do que comentando o vídeo dando like e você fazendo isso ajuda o algoritmo a passar esse vídeo que foi útil para vocês para mais pessoas. Legal? É isso aí, galera. Aquele abraço.